Oi meus amores, tudo bem com vocês? Letícia Filar de Na Área e no vídeo de hoje eu vou fazer compra de semana, isso, vou dar um pulinho lá no mercado, vou dar um pulinho numa loja de produtos de limpeza, vou fazer uma mini comprinha e vou mostrar pra vocês, tá? Já convido vocês a se inscrever, deixar aquele like que é muito especial pra mim, comente se gostar do vídeo e fala pra mim o valor de cada preço aí no mercado de vocês, que eu quero saber, porque aqui eu já tenho certeza que as coisas estão bem caras. Beijos, roda a vinheta! Olha gente, o óleo tá caro, é o soia, misericórdia. Até o tio falou que tá caro, tá caro tio? O Liza? Não, 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 8h40 mil, a gente tira. Hoje e amanhã, tá expresso. Então vamos no Liza mesmo que tá mais em conta. Gente, não tem nada mais barato no mercado, infelizmente, tudo é caro, 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 caro. Normalmente, eu levo essa daqui, oral B, que dá R$2,39. Mas a close-up, acho que é assim que fala, tá o mesmo valor. Vou levar uma da vermelha. Olha que absurdo, R$2,69, gente. Gente, se comprava isso por R$1, agora R$2,69. Vou levar uma. Lembrando que essas comprinhas aqui, compra pra semana, tá gente? Ainda vou fazer a compra do mês. Achei aqui no mercado uma opção bem bacana. O leite, hoje em dia, tá R$8 e pouco, né? Quase R$9. Eu achei, em vez de comprar o leite separado e o Nescau, esse aqui da Quatá, que já é o Nescau e o leite junto, achocolatado. E ele tá esse valor aqui bem bacana que eu vou mostrar pra vocês. R$4,99 nesse mercado aqui, que é o mercado vianense, aonde eu moro. Agora eu vou dar um polinho lá no açougue que tem aqui perto de casa. Açougue versus padaria. Lá eu compro as coisas por quantidade, tá mais em conta. E dura aí a semana, entendeu? Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra fazer o vídeo das compras do mês com vocês. Se vocês querem, deixa aí no comentário. Se tiver bastante comentário, tá? E uma meta aí de pelo menos um... Vou botar uma meta baixa. Uns 50 likes, eu faço o vídeo de compras. Me ajudem, tô precisando dos likes, tô precisando dos inscritos. Vamos lá! Aí eu faço o vídeo pra vocês de compra do mês, beleza? Vamos lá nesse açougue. Essa padaria aqui é diferenciada. Vende legumes, olha. Limão, abobrinha. Tem tudo. E aí Tchau, tchau. Aí, o que que eu comprei lá, gente? Me perdoa o luz que já tá escuro. Eu comprei linguiça de churrasco, de frango, filé de preto de frango pra poder fazer a milanesa. Comprei asa e comprei a farinha de rosca, colorau, um pacotinho. Lá eles vendem assim, né? Num saquinho assim. E comprei também pra minha criança, minha filha. Esses pacotinhos de biscoito aqui, que deu tudo 10 reais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 10. Valeu super a pena. Aí comprei chocolate e limão. Então, meninas, vou tentar mostrar pra vocês aqui a mini compra da semana que eu fiz, tá? Eu ainda vou fazer a compra do mês e por eu não ter gravado nenhum videozinho assim pra vocês, eu resolvi gravar um pouquinho. Então, a compra da semana, eu comprei um pacote de macarrão, né? De 1 quilo. Esse aqui foi 4,99. Comprei 1 quilo de arroz, que tava 3,99. Comprei 1 quilo de feijão, né? De feijão. Foi 4,99. Por incrível que pareça, tava na promoção e a gente sabe que o feijão tá caro. Comprei esse achocolatado, né? Que foi 4,99, que é uma ótima opção pra quem quer economizar. Já tem chocolate, leite, não precisa comprar o leite, o Nescau. Comprei essa garrafa de óleo, que tava 8,99, da marca Lisa. Tá os olhos da cara, né, gente? Mas comprei. E de produto de limpeza, eu gosto muito de produto de limpeza, mas eu não compro em mercado. Eu comprei em uma outra loja, tá? Aqui do meu bairro. Eu comprei esse de abo verde pra poder limpar o meu forno, né? Comprei essa pasta cristal rosa, que eu quero fazer uma misturinha que eu prendi com a amiga Ivonice Vitória. Quem não conhece, vai lá no canal dela, Ivonice Vitória, tá? Comprei essa esponjinha aqui, que foi 3,99. Ela é muito boa. Eu não preciso de bombril. Comprei uma esponja de lava-louça e ganhei de brinde uma outra. Comprei esse multi-use aqui, IP. Eu gosto muito dele, principalmente pra ele paixão e geladeira. Eu gosto bastante. Comprei um papel higiênico desse personal. E comprei um shampoo. Seda, que se eu não me engano, tava 5 e pouco. Esse aqui eu comprei por 3,99, eu me te uso. O diabo verde eu comprei aqui, deixa eu ver, deixa eu ver... 4,99. E a pastinha rosa eu comprei por 6,99. E essas foram a comprinha da semana, né? E espero que vocês tenham gostado. E é isso. E essas foi a minha comprinha da semana. Espero que vocês tenham deixado aquele like. Se inscrevam no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi meu primeiro vídeo de comprinhas, né? E vão ter próximos. Eu tava olhando meu canal e também vi outros vídeos de coleguinhas que trabalham com o YouTube também. E vi que elas fazem compra, mostram, não tem vergonha nenhuma. Então fui lá mostrar, minha comprinha da semana. E breve, breve, vou fazer minha compra do mês. E vou gravar também um pouco pra vocês. Mas olha, gente, falam pra mim. Os preços dos mercados daí onde vocês moram. Aqui os preços tão variando bastante. Tá dando pra comprar. O bolso do brasileiro tá chorando, mas tá dando pra comprar. E é isso aí, né? Vida de dona de casa é isso que a gente faz. E agora eu vou lavar uma louça. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.